Saber que com apenas 5 robux você pode dar uma ajuda enorme aqui no canal? Meu grupo tem diversas roupas de anime, como Oni Piece, Dragon Ball, Jujutsu Kaisi e entre outras. E também camisas de time. Dá uma passada no grupo aí, link na descrição. Beleza galera, eu vou tá mostrando para vocês aqui os itens grátis. Levanta o like, se inscreve e ativa o sininho de notificação, mano. Primeiro item grátis é esse itemzão aqui, mano. É bem extremo, mas eu acho que vai tá sendo um item pra tá sendo sua cabeça. Tá de graça. Tem duas novas abóboras, beleza, mano. Lembrando, pega essas abóboras porque elas estão virando de robux. Tem aqui, galera, a versão laranja. E temos aqui a versão cian. Lembrando que já teve outras cores também. Só que eu já peguei, né cara, obviamente. Temos aqui o ursinho, né mano, o beer. Bem provável que isso aqui vai tá ficando de robux. Porque todos itens desse cara aqui que eu vi até agora tão ficando de robux. Tem aqui essa cabeça aqui, né. Uma cabeça sem rosto, né mano. Pra você tá ficando sem rosto aqui no Roblox, beleza. E esse link aqui eu deixei separado porque aqui, tipo... Desse daqui, como vocês podem tá vendo, é uma cabeça sem rosto. Só que tem, tipo, várias, beleza, mano. Se eu fosse que eu mostrei o urninho aqui, ia tá demorando demais. Então eu vou tá deixando esse link aqui já com todos. Então caso você queira tá pegando um específico, pega. Então se você quiser pegar todos, vocês pegam, beleza. Link de tudo que eu mostrei aqui. Vou tá deixando a lição. Eu peço que você compartilhe esse vídeo. Se inscreva se você não for inscrito. Vamos tá chegando a 180 mil inscritos. E tchau.